Galeria, tudo bom? Beleza? Calma Meu Deus do céu, tá caindo Também me segue É, também me segue lá no meu tiktok Que é esse daqui mary__y30207 E agora a gente vai começar Um vai ler uma e o outro vai ler outra Vai tirar o par ou limpa pra ver que vai começar Par Par Se escalou Par 50 Vocês costumam sair juntos? Não, de vez em quando sim Normalmente não, mas de vez em quando sim Comida preferida de vocês Tem que falar também na comida preferida? Qual a sua comida preferida? Macarrão molho branco Ai a minha também é macarrão Pode ser molho branco ou molho Vermelho Normal molho Só a cicha também fica ó A eu né Qual o item de roupa que é indispensável para você? Shorts Tipo assim, você não sai sempre É, uns shorts De roupa? É, de roupa Shorts Regata 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 Vejo Califário Carifário Califário Qual o modelo celular de vocês? O meu é Moto E5 play O meu é moto, não sei qual. Quer dizer, o dele tá aqui e o meu tá aqui. Não sei. Quem é mais nova? Dá pra perceber, né? Olha o tamanho dele, a nossa mãe. A mais uma do que? Pequena. Você. Com qual dos primos passaram mais tempo na infância? Acho que o Riano. Meu primo que eu passei mais tempo na infância. Ela. Eu? Então se você é passando tempo na infância, eu passei tempo na infância. Então eu não sei se é você ou o Rian. Ou a Tiffany. Não, a Desi. Acho que o meu é o Rian, ou a Tiffany ou a Giovanna. Meu é a Desi. Acho que o Rian, a Tiffany e a Giovanna. Vocês têm animais de extinção? Sim. Eu tenho. Você não tem nada. Ela tem duas cachorras. Tem três cachorras. A minha tá aqui com ela por causa que minha irmã... Você deu pra mim, então é minha. Não, eu emprestei, né? Por causa da Isabela. A Isabela, cachorro só tá pelo, não solta. Ah, que susto, ouviu um barulho aqui. A Isabela era uma nenenzinha. Aí podia entrar pelo nariz dela. E eu tenho outro na casa da minha avó. Não, você tem. O Rex. Isso. Mas eu tenho três cachorras. E dois papagaios. Papagaios não, passarinhos. O... O... Não. Hobbies. Vai, gostei que eu leio. Hobbies. Não? O Hobbies de vocês. Mexer no celular e jogar videogame. E brincar daquele negócio da terra. Como eu falei. Jogar videogame na chine de fixa. Na quarentena. Na quarentena. Na quarentena. Ah, ela caiu pra falar. Vou lançar de atriz. Por causa do que... Depois da quarentena eu trouxe as coisas. Cantor ou atriz favorita de vocês? Então, favorita de... Cantor. Tóquio. Favorita de Tóquio. Tem onde? Tem favorita... Atriz. É Tóquio e Onze. Elite. Tem o... Samuel. Meu filho, não fala tanto, senão se não o vídeo vai ficar com 25 minutos. Tem o Samuel, a Tóquio do Lagarde de Papel e o Rio. Tóquio. Que é o que eles são no Elite. O Rio. E cantor. É... Não é o cantor. É o grupo de cantores, né? De rap. Que é... Ah, tá. Raikaz. Pra mim, cantor, tanto faz. Eu nem escuto música tanto assim, mas é você. Onze. É isso aí, eu convide. Onze. É... Vocês conversam com frequência, sim? Sim. 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 É... Vocês moram perto, não? Não. Meio pouco. Eu moro aqui no Brasil e eles moram lá na China. Entendeu? Vocês têm uma... Não moro na China, não. Eu moro no Novo Rock, né? Tá. Tá. Entendi. Você. É você, Robin. Eu falei que ele mora perto. Você é a... Do... Ah, nossa. Tô confundindo. Ele tá meio... Peraí. Vai. Quem fala mais? Eu. Então, o que? Eu não tenho o que fazer. Quem é mais viciada em moda? Eu, né? Eu. Acho que eu. É. Eu nem... Eu não sou tão fã, assim, mas eu também não. Não. Qual filme favorita de vocês? Não sei. Filme? 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 Eu tenho 5, 6, 7, 8, 20, 20, 20, 20, 40, 40. Não sei. Meu filme? Acho que eu prefiro o sério. Vou falar 3. Vai. Oh, meu Deus do céu. Vingadores Ultimato. Ou Vingadores é top? Eu já assisti. É. É... Trocando os pés. Eu nunca assisti. E... Outro. Eu não vou falar filme. Vou falar série Vikings. Não, é filme, não é série. Não tô nem aí. Não tem aqui série. Se fosse eu, as minhas 3 séries preferidas. Então vai. Estranjardins, lagar de papel e... Quem é mais velho? Nossa, eu já perguntei esse que o que faz. Já perguntou quem é mais novo? Nossa. Tá, tem que fazer uma janelação. O apelido entre vocês é Linho? Mari... É, Mendoim. Meu Deus. Meu pai tomou ela de Mendoim. 18? Meu Deus do céu é muito lento. Vocês são muito vaidosos? Sim. Sim, de vez em quando não. Mas, normalmente, sim. Talvez. Não sei não. O que que é isso que é isso? Você gosta muito de arrumar, entendeu? Você é tipo assim, você preocupa. Só o cabelo. Isso aí. Assim. Cor favorita de vocês? Preto. 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 Sapatos, tênis ou botas? Tênis. Bota. Bota? Você nunca usa bota. Você usa tênis. Bota aqui, ó. Eu não me leio o tênis e cano alto. Tá, mas é o tênis. Quase a mesma coisa. Fica mais alto. Não, o tênis. Podia ser que tá alto. Eu tô tirando. Entendeu? Mas, gente... Nossa, você se colocou... Não, vamos ler aqui o resto. Vamos ver o resto. Se eu tirar o tênis aqui, ó. Vamos... O que acontece? Agora eu tô por tênis. Peraí. Calma, gente. Achei que tirou o tênis. Eu não entendi. Mas, enfim. Vou ler aqui o resto. Tem algumas por causa... Onde tem aqui? Aqui, ó. Por causa que o... Ficou com... Sete minutos. O meu vídeo tem que ficar com dez. Tá ótimo. Vai, continua aí. Enfim, você gosta de dança? Eu? Eu gosto. Eu não gosto. Não, não vamos passar essa daí, né? Vocês brigam recentemente? Não, mas não briga mais, não. Não. Ah, tá bom. Acabou as perguntas. Mas, gente... Tem uma aqui, mas não vai fazer. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like também. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se você morre amanhã. É brincadeira, é brincadeira. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações que eu não ensinei. E o YouTube é uma das coisas a fazer. Não se esquece de me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. Também não se esquece de seguir no Instagram. Que é isso daqui. E também não se esquece de me seguir no TikTok. Que não vai fazer outro vídeo. Marendayline.son30207. É isso.